Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, ó! Balanço Geral, com Nicomédias Felício Aí sim, Massu, lá a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada, entretenimento sim, na pegada do BG, ó! Com vocês, Nicomédias Felício Com a assinatura de credibilidade da TV Leste, eu e você somos parte desse time, aço da informação, pra abrir a semana Vem, 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 ó! Nada de tristeza, tristeza só no noticiário, né? Na abertura a gente vibra! Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, mais uma segunda-feira, 18 de setembro, Nic! O ano tá acabando, né? Daqui uns dias, Feliz Natal! Tá acabando, tá, Gabigol? Amanhã é meu mesversário! Amanhã é meu mesversário! 18 de setembro de 2! O que que você falou, diretor? Chegou agora aí? Amanhã você faz 5 anos de mim? O quê? Ah, deixa eu fazer minha abertura, diretor! 18 de setembro de 2, em 1.023! E o BG já está no ar, ó! Eles não param! Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna! Mostrando a região, se não vejamos! Olha, olha, olha! Viu lá, Nike? Lagoa Santa! Que a lagou ali na minha época, o pessoal fazia tiro de guerra, tinha que nadar ali, ó! Ali era tudo mato! Olha como é que cresceu, rapaz! E só casarão lá, né, País? País está comprando propriedade lá! Alô, você que está pensando em morar bem! País, namora o País, que é um bom partido, hein! E aí, ó! E o povo dá uma mortinha ali no fim da tarde, de manhã também, hein! Lugar bom pra pegar preparo físico! É, o País quer morar ali pra correr todo dia lá! Graças a Deus! Eu não estou correndo em lagoa nenhuma, só de carro! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros Vila Bretas e bairro São Paulo! Tem um pedacinho da Vila Rica aqui embaixo! E a 116, gente, que paisagem! O sol está rasgando lá fora, hein! Nosso Deus! A temperatura pode chegar a 33 graus, umidade relativa do ar varia entre 37,99%! Viva Valadares! Viva o Leste e Nordeste! Minas, viva o Balanço Geral que já está no ar! Vem comigo porque tem informação no ar e, como sempre, o balaio está cheio!